Entrolou. É lenda. Ele tem a mesma parada que o De Bruyne tem. Passe aéreo baixo. É aquela bola bugadinha do De Bruyne. Salve, salve, rapaziada. Beleza, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? 100 quilos, 2 e 2 de altura. É só cruzar a bola na cabecinha dele. Vamos gastar as duas mil aí. Os caras querem sangue, então toma sangue, velho. É a boarding pass. Não me engano, eu vou me fazer mais rápido. Call me a shooting star. Letting know who you are. Flying up in a bar. Wish I was a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to pause. I said I'm moving too far. Get to pause. You're looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We on. Hating because you want. Shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out so don't be mad at me. Infotrate and win my strategy. When that's enough, them averages have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out so don't be mad at me. Infotrate and win my strategy. When that's enough, them averages have to leave. Didn't even get to run. Shooting stars. Shooting stars. Shooting stars. Didn't even get to run. I said I'm moving too far. Get to cut. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Mais set. Vai. Vem, meu filho. Vem. Vem, homem. Não é. Opa, é lenda, mano. Ai, meu Deus. Entrolou. É lenda. É o gigantão, cara. Meu Deus. Por que não era o Owen? Vem, velho. Ô, Jesus. Chegou o montanha, velho. Agora é só cruzar igual o rato dentro da área agora, velho. Eu não sabia que ele era quatro estrelas, não, velho. Meu Deus. Tá bom. Melhor do que nada, né, velho. Ah, vem, meu filho. Vem pro time, trambolhão. Vem. Olha o tamanho do homem, velho. 92 de cabeceio, contato físico 90, salto 80, força 80. É tudo ou nada. Vamos. Vamos. Vem. Vem, baixinho, Owen. Não tem instrução pra deixar no ataque. Não, ele eu não coloquei, não, cara. De jeito que ele tá jogando, eu não gosto, não. Mas tá funcionando, é lenda. É lenda. É lenda. É ele. Cadê, Pedrão? Meu Deus do céu, velho. O segredo é você jogar um jogo e rodar. Joga um jogo e roda. Dois lenda hoje, velho. Que delícia, cara. Já vamos upar, já. Meu Deus do céu. Chupa, Pedrão. Morra de inveja do Owen agora, velho. Meu Deus do céu. Doce, doce como mel. Meu Deus do céu. O homem veio, velho. Só o Pirlo que não quer vir, cara. Mas tá bom. Já vamos upar o homem. Cara, ele veio, velho. Vai te lascar, arrombado. Vai te lascar, arrombado.